Isaquias Queiroz e Erlon de Souza são os representantes do Brasil na canoagem velocidade na prova de mil metros. A dupla foi campeã do Mundial no ano passado e é a esperança de medalha no Rio 2016. Isaquias compete também em duas provas individuais e pode ser o primeiro brasileiro a conquistar mais de duas medalhas na mesma Olimpíada. NBR. Somos todos Brasil.